Fala galera, sejam bem vindos de voltas a 2Player Tô aqui gravando e comendo um pãozinho na chapa, ó o queijo, ó o queijo Muito bom, 3 na chapa, por 4.2 Engane, tá no meu jogo não, tô assim 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 3 mil 3 mil 3 mil 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil O guarda grande do nosso! Não lembro muito bem o que é aqui, não é? Ok gente, vamos lá! Cheba! Cheba? Cheba! 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 O que é que ela fica? Ela vai morrer! Vai! Roger! Impressionante! Vamos lá! Roger! Impressionante! Eles parecem se concentrar a luz do céu em uma feta de luz do laser! Como ele! O que é isso? Let's do it. Ah caralho. Let's do it. Let's do it. What do you want to do? Morre. Morre! Let's do it. Bang! 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 I'm gonna kill you. Fuck! Fuck! O que é isso? 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 Uhul Back to point Magdalegria Ataque ali né, ataque desse piadinho lá. Ataque de foda. Fica desviando. Ali está tu. Ali está tu então. Um tiro só? De plástico? Um amigo mais burro. Vai, 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 vai. Fica desviando.